Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diário de Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu falo sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, falo da minha carteira, mostro minha carteira. E é isso pessoal, se você chegou aqui agora e você não é inscrito e gostar do conteúdo que eu posto aqui, ó, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, se você perceber que o conteúdo vai ajudar alguém, ok? Outra coisa muito importante pessoal, esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos financeiros ou recomendação de investimento, ok? Bom gente, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus proventos que eu vou receber aí do VRTA11. É um fundo aí que entrou recentemente pra minha carteira, esse mês vai ser o segundo mês que eu vou receber os proventos do VRTA11. Eu confesso que é um fundo assim que eu estou gostando bastante. Bom, no que que o VRTA11 investe? Ele é um fundo aí de papel e um fundo de papel é um fundo que no seu patrimônio, no seu portfólio, ele vai ter ali, né, dívidas relacionadas ao setor imobiliário como dívidas de financiamento transformada em CRIs que são certificados de recebíveis imobiliários. Logo aí a gente já vê, né, certificado, ou seja, foi parar aí um papel, né, essa dívida. Então o fundo compra essa dívida ali do financiamento de casas, apartamentos, imóveis, enfim. E o que que o fundo faz? Ele detentou agora dessa dívida e ele passa a receber, né, aquela dívida ao passar do tempo com também os seus juros. E a gente sabe que os juros, né, no Brasil é bastante, né, salgadinho aí, né, principalmente, né, relacionado aí ao setor imobiliário. Porque são corrigidos aí pelos indexadores, né, IGPM, IPCA, né, e geralmente é IPCA a mais algum valor acrescido. Então, por conta disso, né, há muitas vezes um fundo imobiliário de papel, ele remunera, né, um pouco mais. O fundo está a R$ 0,8740, em 52 semanas o valor mínimo foi de R$ 85,20 e o valor máximo de R$ 107,40. O dividend yield é de 14,94% e nos últimos 12 meses ele entregou aí um provento de R$ 13,6 por cota. Bom, o valor patrimonial por cota é de R$ 91,17, o PVP está a 0,96. Lembrando que o PVP é um indicador que nos mostra se a cota está sendo negociada com preço justo, descontado ou caro, mediante a avaliação do patrimônio. O fundo tem R$ 117.856 cotistas e tem R$ 15.592.424 cotas. Bom, mês passado ele entregou aí, né, 1,1% de dividendo e esse mês ele entregou aí, né, 1,14%. Mas lembrando que isso é calculado, né, de acordo com o valor da cota tomado como base para cálculo. Então, assim, quando ele entregou 1,1% foi baseado e calculado sobre o valor da cota de R$ 88,88. E esse mês ele entregou 1,14% pela cotação de R$ 87,25. Dando uma olhadinha aqui no gráfico, a gente vê, né, que o fundo sempre entregou aí bons proventos. É o mês de novembro, dezembro aí na casa dos R$ 0,90, né. E agora em fevereiro ele vai entregar aí, né, R$ 1,00 por cota. E aqui como a gente pode ver a data com, né, no último dia útil do mês. Lembrando que a data com nem sempre é o último dia, né. Mas o último dia útil do mês é aquele dia útil em que escolas abrem, bancos abrem, né. Porque às vezes o último dia cai no sábado, no domingo ou em um feriado. Então aí o que anteceder ao último, ao feriado, que seria dia útil, é o dia que é a data com. E a data com é quando ela anuncia não só o pagamento, mas o valor a ser pago. E ele anunciou aí no dia 31 do 1 que vai pagar o valor de R$ 1,00 por cota no dia 15 do 2. O fundo tem no seu portfólio aí, né, alguns CRIs, na verdade bastante CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, né. E aqui estão algumas, né, das securitizadoras. Virgo, Companhia de Securitização, Trui Securitizadora, OPEA Securitizadora. E também tem, né, aí no seu portfólio tem alguns FIIs, né, alguns fundos imobiliários. O setor principal aí é papéis, tem algum indefinido. E ele tem aí, né, cerca de 8,82% do seu patrimônio alocado, né, em fundos imobiliários. E aqui está, gente, meu segundo provento, né. No primeiro mês eu recebi R$ 2,90, porque ele pagou R$ 0,90 por cota e eu tinha três cotas. E, na verdade, R$ 2,70, né, três vezes nove, vinte e sete. E agora R$ 7,00, porque eu estou com sete cotas e ele vai entregar R$ 1,00 por cota. Bom, e aqui está, né, proventos por quantidade de cotas. Uma cota R$ 1,00, dez cotas R$ 10,00, cem cotas R$ 100,00 e mil cotas, né, mil reais. Caso a pessoa, né, estiver aí posicionado, né, na data com que ele anunciou o pagamento e o provento. Bom, pessoal, quem aqui tem VRTA11, eu estou estudando, comenta aqui embaixo, gente. Eu estou gostando bastante, né, estou aí ansiosa para pegar meus proventos. Claro que como é um fundo de base R$ 10,00, né, de base R$ 100,00, na verdade, a gente sabe que eu só compraria uma cota com seus próprios proventos, né, se eu já recebesse aí pelo menos, né, uns R$ 90,00. Isso nesse momento que ele está descontado, né, só de proventos. Para isso, eu teria que ter aí quase R$ 90,00 cotas, né, na verdade, pelo preço que ele vai pagar esse mês. Mas, enfim, gente, são proventos, né, e alegra demais a gente. E eu quero dizer para vocês também que esse foi o vídeo de hoje. Eu tinha que trazer aqui e mostrar para vocês que eu estou muito feliz com meus proventos. E se você tem proventos, né, do VRTA11 também a receber, não deixa de comentar aqui embaixo, tá bom? Tchau, gente, até a próxima. Que Deus abençoe as nossas vidas e os nossos investimentos também, né?